Olá pessoal, hoje aqui para falar um pouco sobre indicações de cirurgia guiada. As indicações, a gente tinha algumas indicações no início da técnica em que elas foram evoluindo. Então hoje as indicações de cirurgia guiada são muito mais amplas do que no passado. Sempre que você vai utilizar uma técnica, independente a técnica que é, no caso aqui a gente está falando de cirurgia guiada, a primeira coisa que você tem que saber é o que? Aonde você vai indicar essa técnica. Para que esta técnica é indicada? Em quais situações que ela é indicada? Porque nenhuma técnica foi desenvolvida para todas as situações. Então o primeiro passo é você saber aonde é que você vai indicar. Para qual tipo de paciente que você vai indicar? Para quais casos de pacientes você vai indicar? Então para quem me acompanha nas redes sociais, eu já tenho falado há mais de um ano nisso, mas hoje eu vejo assim, a principal indicação de cirurgia guiada para mim hoje é o que? Aquele paciente, para quem é indicada? Para qual tipo de paciente? Para aquele paciente que tem abertura bucal maior que 40mm, igual ou maior que 40mm. por que? Porque as peças que a gente vai utilizar, brocas, guias de perfuração, as brocas, o próprio guia cirúrgico, então isso requer o que? Que as peças sejam o que? Um pouco maiores que as convencionais. Então alguns kits de 8 a 10mm. Depende da marca comercial do kit que vocês vão usar. Então a primeira limitação de utilização da técnica, que eu diria assim, vamos dizer, a primeira indicação, o que é? Para que tipo de paciente? Primeiro, o que você tem que ver? Para aquele paciente que tenha 40mm ou mais de abertura bucal. Tá certo? Apesar que hoje alguns kits de algumas empresas, depende muito da empresa, ele já é o que? No tamanho da broca convencional. A gente só tem o que? Uma dificuldade na inserção. Por quê? Porque nós temos um guia cirúrgico que vem com as anilhas, aonde essa broca, mesmo que a gente não tenha o guia de perfuração, essa broca precisa o que? De um ângulo de inserção. Ok? Então, primeiro ponto a ser observado, quando você vai o que? Indicar para alguém a técnica de cirurgia guiada, independente se caso total, caso parcial ou caso unitário, a primeira coisa que você tem que fazer é o que? Verificar se esse paciente tem abertura bucal de 40mm ou mais. Tá certo? Por que é importante a gente ver isso aí? Porque se você tem um paciente que tem uma abertura bucal menor que 40mm, você vai ter algumas dificuldades. Não que não dê para executar a técnica, tá certo? Muitas vezes depende o que? Da posição, se é um caso unitário, se é na região anterior, é muito mais fácil, né? Porque o ângulo de inserção das peças e da broca de perfuração e da própria o que? Inserção do implante, ela favorece muito. Mas se você vai trabalhar num caso unitário na região posterior, né? De mandíbula ou de maxila principalmente, você precisa o que? Ter o espaço para que você possa então levar o que? Guia de perfuração, o guia cirúrgico, o guia de perfuração, a broca para fazer a perfuração. Tá certo? Então, o primeiro ponto a ser observado quando você vai indicar a técnica de cirurgia guiada, independente se é para casos totais, parciais ou unitários, é o quê? Então, eu vou marcar aqui do lado, ó. Abertura bucal tem que ser maior ou igual a 40mm, tá certo? Então, essa aqui, ó, eu posso dizer para vocês que é o que vai gerar, aquilo que vai o quê? Regulamentar a minha indicação. Para que paciente que eu indico? Volto a dizer, independente se é para caso total, caso parcial ou caso unitário, tá certo? Então, essa é a primeira observação que a gente tem que fazer. A abertura bucal do nosso paciente tem que ser maior ou igual a 40mm, ok? Feito isso, né, então vamos transportar isso para a situação clínica. Então, o paciente chegou para uma consulta, né, você fez o planejamento, verificou esse paciente através de uma tomografia, que ele primeiro, né, ele necessita de implantes. E quando ele necessita de implantes, nós temos duas técnicas para a instalação. A técnica convencional ou a técnica de cirurgia guiada. Se você vai começar a fazer técnica de cirurgia guiada, então se atente a isso aqui. A abertura bucal do paciente tem que ter pelo menos 40mm, tá certo? Para você poder indicar. Ótimo, então, isso feito. Você com uma reguinha milimetrada, o paciente abre e fecha várias vezes a boca e entre as superfícies incisais dos dentes, tá certo? Se é um paciente dentado, você tem que ter pelo menos 40mm. Se é um paciente total superior, dente inferior, ele tem que ter do rebordo até a incisal dos dentes inferiores 40mm. Reguinha milimetrada, aquela reguinha. Eu aqui na minha clínica, eu não faço o endo, né, mas é essa reguinha milimetrada da época da minha faculdade, que é a que eu utilizo. Tranquilo? Beleza? Então tá aqui. Verificando a abertura bucal. Tá joia? Em quais tipos de caso, né, para quais tipos de caso a cirurgia guiada está indicada? Ela está indicada, então, para casos totais, para casos parciais e para casos unitários, né? Para todos os tipos de casos, desde que o paciente tenha 40mm de abertura bucal. E hoje a gente tem utilizado também em casos de reconstrução, em casos limítrofes, em casos de extração e colocação, tá? Isso a gente não vai falar hoje. Nós vamos mostrar, então, aqui principalmente esses casos, né, porque o início da técnica, essa indicação aqui, ela gera muita confusão hoje. Por quê? A maioria dos profissionais ainda pensam que cirurgia guiada é uma técnica flapless, somente para maxila e aqueles casos que o paciente tem muito osso. Esse era o início, lá no início da técnica da cirurgia guiada, 2005, essa era a indicação. Por quê? Que era onde a companhia, na realidade, a companhia que lançou a técnica, comercialmente falando, ela fez um marketing que era dente-se em uma hora, e principalmente o quê? Você fazer a prótese antes mesmo da instalação dos implantes, tá certo? Então, isso, essa indicação antiga era mais para casos totais, e casos totais onde o paciente o quê? tinha muito o osso, mais ou menos, tá, mais ou menos 6 milímetros de espessura, mais ou menos 10 milímetros de altura. Essa era a indicação inicial. E nessa indicação inicial, a maioria dos profissionais falavam assim, ó, mas o meu paciente, quer dizer, o meu paciente não chega com essa condição de muito osso. E era uma cirurgia sempre flapless, tá certo? Então, hoje, a indicação da técnica de cirurgia guiada. Casos totais, né, e aqui em casos totais, a gente tem casos totais de desdentados, totais, e de desdentados parciais, onde você vai fazer o quê? a exodontia desses dentes e vai passar o quê? Instalar de 4 a 6, 8 implantes, depende da filosofia, né, que você segue, que você utiliza, né, você vai o quê? Instalar, então, aqui você tem uma diferença nos casos totais que daqui a pouquinho eu vou voltar aqui para que a gente possa falar, então. Tá joia? Conforme a gente foi utilizando, então, a técnica, ela foi mudando as suas indicações. Ela foi evoluindo nas indicações, vamos dizer assim, para casos parciais, primeiro somente para casos totais, e ela era uma cirurgia fláculas. Fláculas. Ok? Sem retalho, né? isso no início. Depois, a gente evoluiu para os casos parciais. Os casos parciais, gente, era assim, era muito difícil, por quê? Porque o preparo para os casos parciais, a gente fazia como se fosse uma placa de mordida em resina, então, o assentamento sobre essa superfície, se fazíamos duas tomografias, assim como no caso total. Está certo? E, casos totais, casos parciais, e depois a gente foi evoluindo, então, para os casos unitários. Só que, no início, casos parciais e unitários, a precisão, a precisão era baixa. Por quê? Porque a gente, na técnica de preparo, aqui a gente ainda utilizava o quê? Duas tomos. O R1 nos casos totais, que é dupla tomografia, né? Só que aqui, para casos parciais unitários, nas duas tomografias, a gente usava o quê? Como se fosse um guia tomográfico, como se fosse uma placa oclusal. Então, a precisão da adaptação dessa placa para que a gente fizesse o quê? A tomografia, a dupla tomografia, para fazer o planejamento e voltar esse guia cirúrgico, então, a possibilidade de erro que a gente tinha, a precisão, ela era baixa. Está certo? Quando é que se deu, então, aqui, a grande mudança nos casos parciais e casos unitários. Foi quando a gente passou a usar o quê? O STL nos planejamentos. Por quê? Através, para a gente obter o STL, então, através do escaneamento introral ou da técnica de moldagem, obtendo um modelo e esse modelo sendo escaneado na bancada. Ok? Tranquilo? Então, casos parciais e casos unitários, eles passaram a ser utilizados e com maior precisão e segurança após a obtenção do STL e do software serem evoluídos para que a gente pudesse fazer então a fusão do daico de uma tomografia com o STL do escaneamento. Então, o assentamento, o guia cirúrgico, a precisão se tornou muito maior. Está certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, indicação. Hoje, ela é indicada então para casos totais, parciais e unitários. Existem algumas variações que a gente vai explicar depois no decorrer. Está ok? Então, casos totais. Vamos falar um pouquinho sobre esses casos. Está joia? Vamos tirar aqui. O que é importante vocês saberem na indicação dos casos totais? Os casos totais podem ser pacientes desdentados e pacientes com dentes que serão extraídos. Aquele caso em que o paciente chega com 3 ou 4 ou 5 dentes em que você vai extrair, vai fazer um protocolo. então aqui em casos totais nós temos esses dois tipos de pacientes. Pacientes que chegam desdentados totais e que são portadores o que? De uma prótese total. Indicação clássica lá do início da técnica. Ok? Para que a gente possa indicar então para esse tipo de caso o paciente tem que ter abertura. Paciente abertura bucal maior ou igual a 40 milímetros. Ok? Tranquilo? E o paciente tem que ter osso remanescente. Quanto de osso remanescente? quanto de osso o paciente tem que ter? O paciente tem que ter osso em que você consiga o que? Estabilizar esses implantes. Você consiga inserir esses implantes. Pelo menos no início eu costumo dizer pelo menos 6 milímetros de espessura e pelo menos 10 de altura. Isso permanece. Eu acho que é tranquilo você trabalhar em casos assim. Ah, Edilson, mas o meu paciente não chega com essa situação. Aí você pode fazer a variação de técnica, você pode fazer a protipalatina. existe uma sequência de indicação aí que primeiro para você colocar implantes o paciente tem que ter osso. Para você colocar implantes pela técnica de cirurgia guiada vai ser o que? Vai ser uma técnica flatless ou flatless? Sem retalho ou com retalho? Se é sem retalho o caso total. Então vamos lá. Pacientes portador então de uma dentadura de 4 a 6 milímetros. É um caso com retalho? Ou é um caso sem retalho? Indicação clássica. Ah Edilson mas eu posso fazer cirurgia guiada com retalho? Sim. Pode. Porque o que que é o grande benefício que a técnica de cirurgia guiada nos dá? É isso que a gente tem que ter em mente. Ela nos dá o que? Precisão previsibilidade posicionamento tridimensional do nosso implante. Então é isso que ela nos dá. Tá certo? então alguns profissionais estão presos ainda a indicação que era sem retalho né? Então muitas vezes as pessoas fazem aquele marketing ah é uma técnica sem corte sem dor sem sangue gente não tem nada disso pode até ser que tenha na técnica sem retalho mas não é esse o benefício não é isso que você tem que vender para o seu paciente não é isso que você tem que explicar para o seu paciente não é esse marketing você tem que mostrar para o seu paciente é o que? é o benefício que você tem utilizando a técnica é a segurança que você vai ter utilizando a técnica é a precisão né? E mais um ponto chave para nós os profissionais rentabilidade gente né? Trabalhar sem estresse com segurança e tendo o que? Rentabilidade por quê? Porque a gente demanda menos tempo vocês já pararam para avaliar quanto tempo a gente perde quanto tempo a gente tem que pensar durante o procedimento cirúrgico quando você não utiliza a técnica de cirurgia guiada um ponto de ataque com esse implante qual é a inclinação que eu vou ter que fazer para cá é para mesial é para distal é para vestibular é para lingual né? Quanto tempo a gente perde com isso? Ah, mas eu tenho tempo tá certo tá tudo bem mas espera lá o resultado protético que você tem conseguido a longevidade dos seus implantes que você tem conseguido você tá satisfeito? se você tá satisfeito não precisa nem escutar o que eu tenho para falar aqui né? que é o que eu sempre falo a técnica de cirurgia guiada você vai ter que mudar você tem que mudar protocolo né? e para você mudar protocolo primeiro primeiro você precisa querer né? segundo é fácil você começar na técnica de cirurgia guiada não não é fácil assim como nenhuma técnica por quê? porque toda técnica requer curva de aprendizado certo? você pode ter o que? o caminho né? que você vai percorrer muito melhor o que? se você tá bem preparado né? e você tá bem assessorado você vai ter o que? você vai ter mais tranquilidade para percorrer esse caminho mas esse caminho dá para ser encurtado? dificilmente então você precisa querer a técnica segundo saber das indicações né? terceiro é saber que você vai ter dificuldade por quê? porque toda mudança você sai da zona de conforto quando você sai da tua zona de conforto o que que acontece? vai doer isso é óbvio isso é é tão certo como 2 mais 2 é 4 não é? mais 1 2 porque você vai ter dor porque você vai ter dificuldade para você estabelecer um novo protocolo você tem que primeiro você se educar você estudar você se treinar você treinar a tua equipe agora que vai ter um monte de benefícios sem sombra de dúvidas né? tá certo? volto a dizer eu tô falando aqui porque eu uso diariamente na minha clínica a minha história me permite contar isso aqui entendeu? no início eu já sofri burro lógico os meus amigos eu já contei essa história os meus amigos os principais cirurgiões do Brasil que são meus amigos lembra? eles falavam olha hein Deus você tá indo pra cirurgia guiada porque você não sabe fazer cirurgia e volta a dizer ainda bem que eu segui o caminho que eu vejo hoje os benefícios todos que eu tenho eu tenho problema usando cirurgia guiada? lógico que eu tenho isso é a mesma história ah você vai ah eu nunca perdi um implante você não perdeu implante porque você não faz implante desculpa falar isso nós precisamos ter o que? nós temos que estar dentro nós temos uma estatística qual que é a taxa qual que é o índice de sucesso na ausente integração de 90 a 95% nós temos que trabalhar com isso aí se você tá tendo 50% alguma coisa tá errada e a técnica de cirurgia guiada é a mesma coisa então você precisa querer a técnica segundo você vai ter dificuldade pra aprendizagem vai lógico que vai só que depois da tua curva de aprendizado você vai embora com segurança com precisão com rentabilidade né com posicionamento de mercado hoje nós somos mais de 50 mil profissionais executando implantes ou trabalhando com implantes de acordo com o Conselho Federal de Odontologia né nós somos mais de 350 mil dentistas no Brasil e aí eu volto a dizer se 95% dos dentistas utilizam a técnica convencional será que não é a hora de você começar né ah volto a dizer ó precisão previsibilidade segurança por si só isso já justifica resultado protético né e ainda posicionamento de mercado né então vamos pensar tá joia então voltando aqui técnica da cirurgia guiada casos totais pacientes desdentados então para os casos totais ela é indicada para pacientes desdentados e pacientes com dentes que serão extraídos então paciente desdentado aquele paciente portador de uma prótese total e a técnica de cirurgia guiada pode ser feita sem retalho ou com retalho tá certo tranquilo até aqui e nos casos totais nós temos aqueles pacientes que olha aqueles pacientes que chegam com dentes remanescentes que vão ser extraídos aqueles pacientes que tem os dentes remanescentes vão ser extraídos para a instalação de um protocolo essa indicação aqui hoje ó é uma das principais indicações e que ela me dá o que? mais segurança segurança e precisão para me dar mais segurança e precisão do que a técnica para desdentados totais aquele paciente que chega sem dente aqui nós vamos ter o que? aquele paciente por quê? porque eu posso utilizar o que? fazer um preparo como se fosse um caso parcial em que o guia cirúrgico então você preserva alguns dentes estrategicamente na hora do seu planejamento tá certo? extrai e esse guia cirúrgico vai se assentar sobre alguns dentes então o assentamento do guia cirúrgico aqui nos casos desses pacientes vai me dar o que? mais segurança e precisão por quê? no caso total nós vamos ter o que? um guia muco suportado que se apoia o que? sobre uma fibromucosa e a fibromucosa é resiliente ok? e no caso de pacientes com dentes que serão extraídos a gente preserva alguns dentes nós vamos ter o que? um guia dento muco suportado dependendo da situação ou dento suportado somente dependendo da situação tá certo? vamos lá deixa eu explicar então aqui essa diferença então tá certo aqui abertura bucal de 40 milímetros casos totais pacientes desidentados aquele portador de prótese total tá certo? ah eu posso aqui né paciente portador de prótese total e aqui esse paciente aqui muitas vezes ele é portador de uma prótese parcial removível ou ele vem mesmo sem prótese então a diferença aqui nós vamos trabalhar com guia muco suportado e aqui com guia dentro muco suportado bom então aqui casos totais paciente portador de prótese total né pode ser com retalho ou sem retalho pacientes com dentes que serão extraídos né que a gente vai ter o que? mais segurança e mais precisão tá certo? e pode ser também com retalho ou sem retalho depende nesses casos se você precisa tirar o osso né tem alguns casos que você tem o que? um desnível ósseo então você faz o que? você usa alguns dentes faz o separamento ósseo com retalho tá certo? ou sem retalho então vai depender muito você então pra casos totais quase todos os casos você resolve desde que o paciente tenha abertura bucal de 40 milímetros pelo menos tá certo? por que então Edilson? que eu tenho mais segurança e mais precisão nesse caso quando eu tenho dentes extraídos por que? nos casos totais com pacientes desdentados você tem um guia cirúrgico muco suportado ou mucoso suportado tá certo? e aqui a mucosa você tem que lembrar que ela é resiliente então ela vai ter uma movimentação leve mas tem tá certo? e o que que vai? isso muitas vezes se você não faz um bom preparo se você não tem um bom guia tomográfico para ter um bom guia cirúrgico você vai ter dificuldade nesse assentamento por isso é que eu sempre falo Edilson eu posso usar quando eu vou fazer o preparo para o meu paciente de casos totais a prótese total antiga do meu paciente? não por que? porque a prótese total ela vai se tornando estável porque é uma prótese que fica sobre a mucosa ela vai pressionando e esse osso vai sendo reabsorvido então ela tem o que? ela tem movimentação tem báscula tem várias né vários fatores que vão interferir no perfeito assentamento então ok? então vamos observando pacientes desentados totais portadores de prótese o guia cirúrgico é um guia mucoso suportado e a mucosa é o que? ela é resiliente tá certo? o paciente pra cá o paciente que você vai utilizar alguns dentes remanescentes tá certo? ele vai ter o que? o guia cirúrgico o guia cirúrgico é dentro suportado é dentro suportado ou dentro mucoso suportado quer dizer o que? isso aqui que o guia nesses casos se apoia sobre dentes né então você o que? você tem um guia além de ser o que? a técnica de preparo é diferente porque no caso dos pacientes portadores de prótese total nós fazemos o que? todo o preparo inicial e nós utilizamos o que? uma dupla tomografia pra jogar o que? essas imagens no software pra fazer o planejamento diferentemente de quando o paciente tem dentes remanescentes nós vamos utilizar porque é feito a tomografia e o escaneamento desses dentes remanescentes dependendo do número de dentes remanescentes que você tem então você tem que fazer também o que? a dupla tomografia além do escaneamento tá certo? então o guia cirúrgico quando ele se apoia sobre o dente ele tem o que? ele tem menos movimentação então ele tem mais precisão por causa disso ele tem menor possibilidade do que o guia suportado de se desviar ok? por isso é que é importante a gente saber todas essas diferenças tá certo? ficar muito claro isso aqui